Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino, estamos em mais um vlog! E é isso galera, segunda-feira depois de um final de semana de evento, segunda etapa do Catarinense. Eu tô aqui com o Alisson, hoje terça-feira né, que vocês estão assistindo na terça, que agora é segunda-feira. Eu ia tá lançando um vídeo de Urban, só que como a gente chegou a 19 mil inscritos, aí eu acordei agora cedo, indo antes do trabalho, falei, ah, vai rolar de andar na pista, um pouquinho com o Alisson, falei, vou gravar um vlog pra agradecer esses mais de 19 mil inscritos aqui no canal. Galera, eu só tenho a agradecer, até a meta de 300 likes, na maioria dos vídeos a gente tá batendo, agradeço demais a vocês, vocês fazem parte dessa história, que é o canal aqui, tá ligado? Patins Street, e agora eu tô indo mais pro Urban também. No geral eu tô fazendo a patinação toda e 19 mil inscritos pra um canal de patinação é muita coisa, então eu só tenho a agradecer de verdade. Se você é novo aqui no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve, vem fazer parte desses mais de 19 mil inscritos, já deixa seu like, vamos aí cara, ó, segunda-feira de manhã, 10 pras 8 da manhã, o cara na pista, gravando um vlogzinho pra vocês, cara, vamos bater aí a meta de 300 views. E é isso, cara, é, às vezes eu fico chateado de fazer um trampo, de correr atrás, lançar dois vídeos por semana e o vídeo nem passar de mil views, mas me dá mó energia de ver que os inscritos só crescem, cara. Cara, ganha muito inscrito esse canal, é, eu entendo que o YouTube pode às vezes, é, bloquear o vídeo, mesmo que o cara clique nas notificações, ele não recebe, então fica ligado aqui no canal, é, é, terça-feira às 10 da manhã e sexta-feira às 10 da manhã, num futuro próximo, eu vou começar a soltar um vídeo bônus de domingo às 7 da noite, mas eu ainda não tô conseguindo girar tanto conteúdo assim, eu preciso, é, de mais tempo pra gerar esse conteúdo, mas logo logo eu vou tá conseguindo soltar esse vídeo bônus de domingo. Então, por mais que você é inscrito, ativa as notificações, o que que você pode fazer? Terça-feira e sexta-feira às 10 da manhã, põe lembrete pra você no seu celular aí, ó, despertar e falar, ó, vai ter vídeo no canal do Zamba, eu vou lá, tá ligado? Beleza? Ó, o alinho se aquecendo aqui uns alongamentos, bicho correu o campeonato final de semana, e aí? E aí, José? Só de boa, galera? Bom dia, o campeonato foi irado, estamos com a sequela do campeonato aqui ainda, mas ainda tá sobrando adrenalina, temos que gastar, pra começar a semana bem. E vamos tirar um rolezinho no caixotinho de leve, né? Bora, bora, bora se divertir, encher a meta. É nóis, então é isso, galera, eu vou deixar a câmera parada ali, a gente vai tirar um rolezinho de leve, tá ligado? Mano, achei 50 centavos. Pensa, quem falou, quem falou que fazer vídeo pro YouTube não dá dinheiro? Nesse vídeo eu ganhei 50 centavos. Não é pouco não, véi, é 50 centavos mesmo, tá ligado? É foda, né? Mas é isso, galera. E aí, cara, se a gente aquecer bem, 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 eu vou chamar o Alisson pra tirar um blade, que aí vocês vão assistir no próximo vídeo, né? Porque, ó, vou falar um bagulho pra vocês, tá me dando aquele friozinho na barriga, porque eu acho que tá chegando aquele momento, aquele gostinho amargo, sabe? De perder o blade pro Alisson. E eu sei de uma coisa, quando o cara perde a primeira vez, abre a porteira, tá ligado? O cara começa a perder pra caramba. Caramba! Então, até nem eu sei se é tão bom chamar ele pro blade agora, assim, ainda mais que o cara tá pilhado do campeonato e ele andou muito, Deus é mais, né? Mas, vamos curtir aqui. Vou parar a câmera ali, ó, vou mostrar pra vocês meu tripé, cara. Meu tripé, nada mais, nada menos que é tijolo, cara. Tijolo. Então, o cara que faz vídeo pro YouTube e ganha 50 centavos e tem um tripé de tijolo, merece seu like, né? Segue no vídeo. Nossa! Trava-daço! Pensa pra cachote que tá travado. Dá umas aí, Alisson, que eu vou passando vela. Dá umas que eu vou... Se você dá manobra, eu vou velando. Eu acho que foi a minha postura do Top Miss Trail que tava suadaça, né? Porque o cara dá um alepso e não trava, cara. Tá tudo, né? Ó. Para! Não, desculpa não, mas o pacote está travando. E? Não, desculpa não. Não, desculpa não. . 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 Porra, velho Porra Travou demais, cara Mano Pior que a gente já passou vela Tamo andando O bagulho tá travando demais, cara Porra, deu até uma zoada na tatuagem Tá demais, né, mano? Ai, minha banda Ah, Deus Não consigo acertar um kite pra soial Ih Nem meia boca Acessa e era pra frente Puxa, pra blindback savana? Caramba O custo que tá Peraí, não consigo mexer Ó Pensa na surra que a gente tá levando Do Caxotinho Curvo Segunda-feira de manhã É sinistro, galera Não, ninguém Não, não Oh 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 O Alisson Ih Já foi True Spin Top S1 nas duas Vou tentar True Spin Top S1 nas duas Tá travando pra caramba Vou passar mais vela aqui Mais cara, tá parecendo chiclete Parece que quanto mais passa a vela Mais trava E aí E aí Trutopieste foi meia boca, mas tá valendo, hein, nas duas, oito e pouco da manhã, segunda-feira, preguiçosa. Top Soul, 3600 Soul Switch, imagina, fala sério! Ai meu Deus, ai Deus, Top Soul, 3600 Soul, meia boca, back unit patrumistra é a dele, meia boca, vou tentar melhorar. É isso galera, é né, ô Alisson, até pensei, o nome do vlog é 19K mais apanhando do caixotinho. Isso, quanto mais cresce, mais anda, mais apanha. Mais apanha. Tá sinistro, por uma segunda de manhã, pós fim de semana de campeonato, bastante porrada, bastante erro. O cara acha que é bom, né, ele acorda de manhã e fala, eu sou bom, eu vou lá. E aí o caixotinho curvo, desse tamanho, te prova que você tá errado. Mas vale te dizer, ó, vale dizer que cada patinador tem sua característica. Por exemplo, eu ando super bem no caixotinho curvo e em lugar baixo. Já o Alisson, ele detona o cano reto da pista. Então é assim, claro que é sempre interessante o patinador saber patinar em todo lugar, claro, certo? Só que no fundo, no fundo, cada um tem suas manobras, cada um tem seus picos característicos. Eu tenho certeza, o caixotinho curvo é o seu menos característico, né? É o menos característico, porém é onde eu mais aprendo manobra. Porque, pelo fato de ser baixo, você confia em executar algumas trocas ou manobra que você não tá acostumado a puxar o pulo. Por isso, a ideia de, não é porque não é característico teu que tu vai deixar de andar no pico. Tem que andar em tudo, tem que andar em quarta, tem que andar em corrimão, tem que andar em caixota, tem que andar em quina. Tem que andar em tudo quanto é lugar pra abrir a mente. Então, tamo aí apanhando pra ele, pra aprender algumas novas. É nóis, bom dia pra nós. Como mais algumas. É, bom dia pra nós. E, cara, partiu o GoHoller. Já sabe, né? GoHoller.com.br Ou pode chamar no Ates. O Ates que aparece na tela aí pra vocês, da loja, o primeiro a atender é o Alisson. Se você quiser mandar um salve pra mim também, pode mandar um salve lá, cara. Que é o Ates da loja, fala, ó, só mandando um salve aqui, ó, pro Zambu e pro Alisson, que acorda de manhã e faz minha alegria. Tá ligado? Né não, Alisson? É nóis, né? É isso aí, precisou? É só chamar no Ates aí, aqui é de patinador pra patinador. Faço questão de ajudar de todas as formas que for preciso. Dicas e opiniões também são super bem-vindas aí pra gente melhor trabalhar, pra melhor atendê-los. Então, qualquer situação é só chamar. Tem erro não. Não tem o quê? Tem erro não. É isso, galera. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.